Hoje nesse vídeo, junto com meu amigo Filaico, que é um pintor e muralista, vamos conhecer um lugar único e pouco conhecido, uma das únicas favelas de Portugal. Fomos recebidos pelos moradores locais que nos abriram as portas do bairro e compartilharam um pouco sobre suas experiências de como a vida é ali. Onde a luta diária por uma vida mais digna é constante. A nossa luta aqui não é só por um, a nossa luta aqui é por todos. Um bairro que vem ao longo dos últimos anos sofrendo com uma desocupação problemática e hoje vamos conhecer um pouco melhor esse local. A patria foi dessa maneira não, tinha outros contornos para que a população também não seja prejudicada. Bem-vindos ao bairro do Segundo Torrão. Então é isso, mano, a gente acabou de chegar aqui na trafaria e a gente está meio que indo para ali para o bairro do Segundo Torrão onde a gente vai tentar fazer uma intervenção ali, conhecer um pouquinho sobre a comunidade ali, tá ligado? Então a gente vai encontrar um local ali, o Mário, e ele vai apresentar o bairro, vai contar um pouco da história. A ideia é a gente chegar lá, dar um rolê ali pelo bairro, conversar com o pessoal e tentar ver alguém interessante para estar fazendo um retrato e a partir desse retrato que eu vou fazer, o Filaico vai tentar reproduzir aí um grafite. É isso. Que é o trampo que ele já faz. Tentar a linguagem aí da pintura, né, com a fotografia, com toda essa história aí e tentar criar uma coisa só, né? E o legal é que aqui, mano, já foge daquele turismo massivo, tá ligado? De Lisboa, já é uma área mais de pescadores. E olha o que está aqui do lado, né? Poder retratar algum lugar que não seja os... Cidade grande, né? É, tentar sair um pouco daqueles lugares ali mais centrais, né? Buscar as histórias mais periféricas da região, né? A gente quer buscar histórias que estão mais distantes, tá ligado? Que às vezes não tem tanta voz. Retratar pessoas também que precisam ter mais visibilidade aí, tá ligado? E acho que aqui foi um lugar da hora que a gente escolheu. Está afastadão ali da cidade, daquela loucura. Acho da hora. E é tão perto de Lisboa, você vê que já muda tanto, tá ligado? É um barco de vinte e poucos minutos e a vida já é completamente diferente. Nossa, muito diferente, mano. Para mim é muito louco poder conhecer uns lugares assim através da arte, né? Fazer essa conexão com a arte. Tem lugares que a gente às vezes talvez não iria se não fosse com o intuito de criar alguma coisa, de... né? Eu acho muito louco essa conexão que a arte traz para nós. De entender os lugares de uma outra maneira, né? Acho que como a fotografia funciona para mim, o grafite acaba funcionando para você, né? É meio que uma porta de entrada para... É o link, né? É, para se conectar com outras pessoas. Obrigado, arte. Obrigado. Arte salva, mano. Porra. E vamos aí. Vamos ver se a gente encontra o Mário. Acho que é uma caminhadinha aí de uns cinco, dez minutos. Vamos conhecer aí o bairro do Segundo Torrão. Olha, eu sou o Mário, o Mário King, o Mano G, o Mano Cláudio, o Mano Vasco, o Vasquinho. E a R.C. é minha firma. Não é toda, mas é uma parte. Nós somos a Ghetto Femme. Ghetto Femme não é só nós que fizemos a música. Ghetto Femme somos todos nós. Nós somos a família do Ghetto, somos todos nós. Todos nós somos Ghetto Femme. Se vocês aceitarem o Ghetto, vocês também são Ghetto Femme. Somos todos nós Ghetto Femme. Depois somos Ghetto Femme forever. Oh, yeah. Vamos a ver. Está sempre. Isso. Tem continuação mesmo. Tem pessoas aqui que sonharam. E ainda hoje ainda estão cá a sonhar para ver se conseguem uma habitação. Um estudo. Uma habitação para quê? Para o seu filho vir a ter. Mas não sai daqui. Porque se for pagar aqui mil euros ou quinhentos euros de renda, a vida complica. Sim. Mas aqui tem sonhos ainda em ficar, ter habitação e levar o Mário, levar o quadro, levar o Tio, levar para o mais alto nível, né? Os nossos familiares. Sim. E é isso, cada casa aqui também tem isso. Não, é criminalidade aqui, não. Claro que não. A nossa luta aqui não é só por um. A nossa luta aqui é por todos. Por isso que somos mesmo a família, mesmo do Ghetto. Estamos aqui a lutar por todos, não é só por um. Uma voz só não chega, estamos por todos mesmo. É para sempre, é para sempre. É uma luta que já não tem mais ir atrás. Mets um pé à frente, é para sempre. Não vais mais recuar. É isso aqui. Vocês têm o grupo de rap aqui do bairro, que é o Ghetto Fé? O Ghetto Fé. Ah, não é só o nosso. Tem mais pessoas que fazem música aqui no bairro. Mas nós somos aqueles que, pá, somos o espelho do bairro. Somos aqueles que estão na linha da frente. Por isso, se calhar, quando muitas pessoas vêm aqui, vêm ter conosco. Só por causa disso, se calhar. Entendi. E tem mais algum outro grupo agora aqui ou vocês? Pá, grupo, grupo não tem, mas tem outros rapazes que fazem rap também. Eu sou o Yannis Flo, 21. Eu sou do bairro também. Sou um rap. Não sou Ghetto Fé, mas é uma família, tá vendo? Eu só trabalhei em recordes. Tipo, um grupo de Angola, de música também. E aí, somos de uma família aqui no bairro. O puto Yannis Flo, esse puto. Estou sempre para lhe falar. Se ele ganhar uma beca de cabeça, esse puto vai voar, mano. Esse é uma ave. Só que ainda está com as asas, uma beca quebrada. Mas quando eu consertar, esse mundo vai voar. Esse puto é uma máquina também. Tudo tem o tempo, né, mano? Tudo tem o tempo, é verdade. É isso aí. Estava falando que aqui é um lugar que vocês já fizeram um show, evento aqui e tal. Aqui? Bola, shows. Concerto, concerto. Fizemos aqui, ó, cavamos o chão, montamos palco a mão. Temos aqui muitos talentos aqui. É bom. Que só precisa de oportunidade para subir, mano. Porque tipo, esse é na mesma cura mesmo, cenas que vieram deles mesmo, tá vendo? E é tipo, é uma cena grande. Que podem mostrar ao mundo também, mas... Olha, mas nem todos têm a possibilidade de conseguir a frente. Mas nós somos aquele grupo que estamos atentados também, tá vendo? E motivamos os putos também que... Sabemos que eles também querem fazer o bem, tá vendo? Como a gente faz. E eu achei legal o que você falou no podcast, que você falou, é... Vocês fazem um rap consciente e independente de fama e dinheiro, tá fazendo alguma coisa para o bairro crescer também, para dar uma esperança, né, mano? Eu tenho uma música nova que eu tô a fazer, que eu digo, nunca foi fácil, sempre foi difícil. Eu continuo nessa luta, tô atrás do impossível, para mostrar aos meus putos que tudo é possível. Não existe impossível. Quando a gente quer, tudo é possível. Tudo, mano. Porque também, mano, se for saber o próprio sistema, é isso que a gente chama de sistema. Nos mantém mesmo, não digo oprimidos, mas tenta nos manter pobres. Porque se tivéssemos todos uma educação digna, se nos ensinassem o que realmente importa a aplicar e investir desde criança, queremos uma sociedade muito mais avançada. Porque acaba que os bairros, igual no Brasil, acaba que os moleques só se destacam pela música ou pelo futebol. E na real, vários moleques aqui, às vezes, querem investir, querem ser matemático, querem ser cientista. Tens que ter alguma coisa para dar. Se não tiver nada para dar, ou no futebol, ou na música, ou sei lá onde, esquece. Até pode ser muito inteligente, mas eles não acreditam na tua inteligência. É como uma letra aqui do Moura Mondi, nós somos guerreiros, é para resistir. Não vamos resistir, é para resistir. Nós vamos dar um rolê agora, você vai mostrar um pouquinho aqui do bairro para nós. Aqui eu acho que já é a rua principal, né? E aqui é a rua principal, onde aconteceu a demolição. Nessa imagem de satélite antiga, como podem ver, todas as casas dessa rua principal foram demolidas. Vamos passar aqui pela rua principal, você já conheceu na praia, já. Já passamos, é, pela praia. Vamos conhecer aqui outros becos, ver umas paredes que vocês se interessam em pintar. Aí vamos conhecer o bairro. Boa, Filipe. Massa. Partiu, Filipe, achar uma paredinha aí. Nossa, já deu para ver que tem muito lugar assim, né? Mas vamos tentar encontrar aquela que vai ser representativa aí. É isso, partiu. Nossa. Aquele é o Kappa também, um membro do nosso grupo também. E uma peça fundamental, e o cara trabalha com o caralho, tá bem. E o legal é que ele tá cortando cabelo ali, eu gosto, porque meu pai era barbeiro, mano. Então, sempre que eu não vejo alguém cortando cabelo, eu gosto disso. São lembranças, mano. Ah, é? Uma das coisas boas que a gente tem dessa vida. Com certeza. Lembranças. Boa, mano. Tá gravando, de boa? Estou sozinho. Beleza, mano. Você corta sempre o cabelo aqui? Olha, na verdade, a casa é cá. Ah, é aqui? Sim, trabalho, ainda tô parado. Mas eu não, é o barbeiro do bairro. Ah, Deus. E estamos a preparar mínimas condições. É o primeiro barbeiro? Não, não é o primeiro. Eu não. Eu não. Estamos sem barbeiro do bairro. Ah, fixe, mano. E as coisas aqui acontecem assim, tá vendo como foi contigo? Sim, sim. A gente se viu isso. Começamos a falar do nada. E aqui no bairro também precisava de um barbeiro e ela apareceu do nada. Oh, que fixe, mano. E as coisas assim acontecem do nada. Vocês fazem parte da alguma associação, assim? Não, mano. Como é que ficaram essa pedaçura? Mano, eu já tinha visto umas notícias do... 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 É, que estavam demolindo. Uma vez eu vim aqui na Cova do Vapor, aí eu passei aqui e falei, carai, mano, aqui parece o Brasil, me lembrou. Aí eu fui procurar. Aí através disso, tipo, fui conhecendo. Aí eu descobri a associação do João. Aí o João foi falando, aí eu vi o conto da trafaria. É hora do almoço agora. Deu três aulas? Não, tem aulas de ganhar. Ah. Sua filha? É, minha sobrinha. Sobrinha? Tá. Pode fazer então aqui? Já. Ó, pro cachorrinho. Depois eu vou mandar pra vocês. Bless, mano. De lá, mano. Pra atualizar as redes, os cortes pros vídeos. Sim, e mano, eu posso depois, quando eu vim de novo, eu trago ela impressa. Dá pra meter aí na barbearia e deixar da hora. Tá, tá, tá. Valeu, mano. Qual que é o seu nome? Diego. É como? Diego, Diego. Diego. O que é o senhor? César. César. Capa. Capa. Ah, você que faz o som também? Já. Ah, da hora. Esse é o Rapper Capa, um grande talento do bairro. Para ver os seus clipes, vou deixar o link na descrição. Aparece ali depois também? Já, já. Já, já, já. Então, Mauro, então aqui é a rua principal onde aconteceu há duas semanas a demolição. Não começou a... Isso já começou desde o ano passado a demolição. Terminaram aí a semana do ano passado. Entendi. E no caso aqui já eram casas que estavam há muito tempo. Ah, muito tempo. Olha, essa casa aqui era da família do... Aqui era da sua família, Vácio? Era. Ah, então. E há quanto tempo já tinha essa casa? Minha mãe conseguiu essa casa há mais dez. Sua mãe conseguiu? Conseguiu, conseguiu. Conseguiu há mais dez anos. Pronto, as coisas como aconteceram aqui, tiveram... Os morosos tiveram mesmo que sair, não havia solução. Sim. Mas que nova solução é a Câmara Municipal da Almada chegar aqui e dizer, olha, vai ser hoje. A minha mãe está no Barreiro. Sim. As minhas irmãs... Ah, então eles não realocaram ninguém? Não. Eles têm uma previsão. Daqui a três anos eles virem fazer um realojamento definitivo. Isso pra mim, no meu ver, a minha mãe demora lá três. Depois vai ter que lutar na justiça contra a Câmara. E a Câmara não tem capacidade de fazer algo pelo segundo torrão. Sim. Não dá a cara, né? Posso fazer um retrato seu aqui? Você ali? Pra gente ter... Olá, Vasquinho. Juntos por vencer, Vasquinho. Barbário, cara. Pra mim, mano. Fazer uma mais de longe, Vasquinho. Da hora, Vasquinho. Satisfação, mano, por receber a gente. Pra ver onde o segundo torrão tem aquela vista que você estava nos a dizer. Claro, sim. Desde Blain até Cascais nós temos essa vista. Vocês vão perceber o que eu estou a dizer. É um lugar magnífico. Sim. Não é pra tratar dessa maneira a população que cá está, porque isso é bairro. Aham, sim. Supostamente eles dizem que isso está previsto a acontecer um desabamento. A Câmara alega que o motivo das remoções é por conta do canal que passa embaixo das casas. Assim, trazendo um risco de desabamento. Porém, muitos dizem que existem outros motivos por trás. Mas fizeram umas análises nisso e o desabamento não era assim tão... não ia ser já, como eles estavam a dizer. E o processo não devia ser tão rápido. Você acha que foi um motivo pra desapropriar assim? Pai, eu acho que foi um motivo pra meterem dinheiro nas suas bolsas. É. Eu que eu acho. Porque, ó, se eles estivessem tão preocupados assim que ia desabar, eles teriam vindo com um projeto de realocar as pessoas, de limpar. Um mês após as gravações desse vídeo, a limpeza foi feita. Porém, levou por volta de oito meses até limpar em tudo, deixando o bairro vulnerável a riscos e doenças. Miúdos que, pá, que nasceram juntos, vivem até os dez anos, foram separados de nada. Também acontecem várias bairros que estão acontecendo isso também, né? Por isso é uma cena que nunca vai acabar, vai sempre existir isso. É, tem que existir, né? Várias bairros que estão acontecendo, mano. É sempre a mesma coisa. E aqui tá a vala aberta, mano. Um perigo pras crianças ali. Ah, entendi. E quem fez isso praticamente desabar? Foi as máquinas que estavam aqui em cima. No caso, o bairro começou aqui há... Foi o quê? Há 40 anos? Mais. Sim, começou mesmo nessa região, porque o mar chegava mais para aqui. O mar não é assim agora como tá agora, né? Ah, entendi. O mar chegava mais para aqui. Sim. E fora, e fora, eram barracas. Tinha um... Só que esse café já não tá aberto, o café do Convívio. Porque lá tinha fotos bem antigas, bem antigas daqui do bairro, bem antigas. Ah, seria legal. Que dava pra recartar tudo isso. O bairro são... Pronto, são... Este bairro é cova de vapor. A trafaria é mais pessoal de... É os pescadores e os pessoal de Lisboa, que vinham fazer acampamento aqui. Fazia aqui uma barraca, fazia outra, fazia outra. Chegou um ponto que eles fizeram milhares de barracas. Chegou nos anos 90 ou 80, começou a aparecer africanos, né? Mais de 50 anos, este bairro existe. Isto, tipo, pra ser feito dessa maneira, não. Tinha outros contornos, pra que a população também não seja prejudicada, tá vendo? Os que ficaram, então, estão a ser prejudicados constantemente. Três, dois... Perfeito, mano. Obrigado. Ela tá... 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 Isso aqui me lembra muito... Muito Brasil, né? As quebradas do Brasil, né? Não, aqui tem aqui... Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é uma parte do Brasil. Isso aqui é uma parte do Brasil, uma parte da África. Porque isso aqui foi construído pra... Pra esse tipo. Pra esse tipo. Pra pessoas... Pra pessoas de... Africanos... Brasileiros... Sim. Até mesmo aqueles que nasceram aqui os portugueses, mas da classe baixa. Sim, sim. Não podem se mexerar com os outros. Porque esses... Porque esses... Não sofreram o que a gente sofre na pele, mas sofreram o que a gente sofre diariamente. Sim, sim. Façam o que a gente passa. Por isso eles... Eles nos compreendem como nós nos compreendemos. Os portugueses aqui do nosso bairro são totalmente diferentes do... Do... Dos fora do bairro. Sim, da classe média ali, né? Totalmente diferente. Ó, cortou um caminho aqui. Já. Aqui... Aqui tem sempre pecos. Sempre pecos. Aqui é o convívio. Nós também tínhamos aqui um grafito antigo. É. Já. Também novamente tá aí os cílios. Tá aí a fábrica novamente. Ah, já tava ali de cá. Sempre, sempre. E aí são os golfinhos. Aqui apareciam muitos golfinhos. Desde o início do bairro já tinha fábrica? Já, já. Essa fábrica já existe há muitos anos. É fábrica do quê? É... Cereais. Cereais, sim. Ô Omar, qual que é a ideia do nome aqui do 2825, né? 2825 é o nosso código postal. Ah, entendi. É o nosso código postal. Só que nós... Opa... Pra meter mais aquele... Aquele doce na boca. Segundo... Segundo Ghetto 2825. Ghetto Ferme 2825. Sua melhor, tá vendo? Nós acrescentamos essa... Essa parte. Quando nós usamos a expressão 2825, não estamos só a retratar aqui do bairro. Porque é o código postal. É o código postal da costa da Caparica. É o código postal da troforia, do monte... Entendi. De mais zonas. Mas quando dizemos 2825, estamos a retratar essa... Essa zona toda. Mas quando dizemos 2825, segundo Ghetto, estamos a retratar nossa zona especificamente. Uhum. E aqui é a barra da... É a nossa barra. Pra todo mundo ficar em forma aqui, ó. Todas as barras são nossas, mano. Todas as barras. A gente quer fazer um... É... É... Isso aqui é a máquina. É isso aí. É incrível. Ih, caralho. Meu Deus. É o que tem que fazer não. É esse tem que fazer. Ô Vasquinho, aqui é... Quem colocou isso aqui? Foi vocês mesmo? Não, isso foi... Uma atividade da Universidade de Lisboa. estiveram cá pelo menos o verão todo e fizeram também esse projeto e fizeram mais os outros lá atrás para as crianças mas pronto, como não temos também muito apoio e isto acabou de ficar, pronto, e ficaram degradados, se está assim ainda dá pra brincar, ainda dá pra brincar, vamos ver, ó aqui é o parquinho, mano, e ações como é são importante, mas precisa até a continuação, né, a continuação, mas lá está, e nós não podemos fazer muito, né, um pouco nos restos temos que precisar de poderes para dar a continuação, somos apenas os moradores, temos que ir para trabalhar, para dar educação aos nossos, e pronto, nós vamos ver aquilo que nós vamos escolhendo, nossos vizinhos, nossos amigos, tudo continua, né, é isso, posso gravar os meninos aqui, pode, aqui é o lojinha local, é a loja do Ilidio, o filho, o filho Ilidio também, Gilson, olha, nós estamos aqui a jogar, é a nossa merceria daqui do bairro, isso aqui, homens já estão aqui há quase 20 anos, né, a vender, quanto tempo já? A vender, isso aí, uns 20 anos, a vender, o teu pai está aí, hoje é na boa, esse aqui é a nossa merceria aí, eu entrei e olhei como é que é, dá um giro aqui, mas pode pôr tudo no bolso, tá vendo? A gente que está filmando, né, tem tudo aqui, hein, é, a gente quer comprar rápido algo, tudo que é possível, tá aqui dentro, mano, tá vendo? Beleza, cervejinha gelada, tudo, cerveja, e aí, aqui com seis, tens algum bom jantar, é aqui onde o gato sempre tá, tá vendo, eles é que facilitam mesmo, da família, mano, esse aqui, vamos lá jogar, vamos jogar World War 3, caso de jovem, é, eu vou primeiro para ali, para aqui! Tá vendo essa minha a bola, Cláudio está pegando a Melina? Ah, claro, finaliza já! pá 300 com daughter! Então agora a gente vai fazer umas fotos aqui e o Filaico vai tentar direcionar pra fazer o grafite. A gente vai tentar entender a melhor imagem e ir pro melhor local. Porra, essa lei dá um mural, hein? Rapaz! Onde? Não falou nada. Você é louco o cachorro aí. Você prefere ir mais fechadinha, né, Filaico? É, pegando, tipo, assim, na altura do ombro ali. Deixa eu ver. Deu uma firma lá. Certo, isso deu uma firma, mano. Então, ó, agora a gente passou a foto, o retrato que a gente fez aqui, do Mário. Já passamos direto pro celular aqui. E agora o Filaico vai trabalhar a arte dele, transformar essa foto no grafite, mano. Vamos procurar um muro agora aí, que a foto ficou, a gente gostou bastante, mano. E aí, 92. É o convívio. 92, mas já existe. 40 anos, ou? 40, 50. E acredito, e muitos dizem que é 60. 60, sim. Acredito? E como é uma comunidade maior do africano, apoio é zero, né? É. Mas lá está, e nós lidamos aqui com os portugueses. Branco. Estão vendo? Somos dois iguais. A senhora da PIB. É, é, é. Estava a filmarem. Estava a filmarem. Estava a filmarem. A PIB é a antiga polícia. Exatamente. Exatamente. Na época da ditadura, né? Exato, na época da ditadura. O pessoal tem que abrir o olho que isso aqui é... A cultura que tem aqui é uma riqueza que é além do dinheiro, mano. Não vou nem botar. Valeu, mano. Conheci pessoas também. Obrigado, Vasquinha. Conheci pessoas, mano. Até hoje... Vim aqui estar conosco como tu estás, tá vendo? Sim. Ei, Rauzei, fala ainda mesmo a verdade. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha esse, Rauzei. Eu quero fazer uma coelha também, posso? Boa. Está ganhando já um bom peso. É. Olha a fotinho. É a foto. Meli, vem. É. É. Boa, amor. Falei também. Quer dizer uma coisa, aqui a comunidade maior daqui é o quê? Cabo Verdeano ou Angolano? É, é muita mistura, mano. Hoje em dia acredito que tem mais Cabo Verdeanos. Sim. Hoje em dia acredito que tem mais Cabo Verdeanos, porque também já houve uma altura que houve mais Angolanos. Sim. Já houve uma altura que houve mais Portugueses. Isso é, é muito relativo. A juventude aqui, como é que é os cultos? Os cultos, para quem não sabe, são as crianças que a gente fala aqui em Portugal. Como que é a perspectiva aqui? O que eles fazem? Vamos para a escola? Se tem alguma... A gente falou sobre o skate aqui. Não tem muita coisa para eles fazerem aqui. Ah, não tem muita coisa, mano. Até mesmo os meninos quando saem da escola mesmo querem jogar bola, tem que sair do bairro. Sim. Tudo o que eles querem fazer, já não se andar de bicicleta, tem que sair do bairro. Não tem aqui, não tem nada, praticamente. Não tem nada. Não tem nenhum campinho de futebol, né mano? Isso aqui é algo que é extremamente essencial em qualquer... Não tem nenhum campo de futebol, mano. É isso, ó. Para quem está olhando aí, câmera ou o que seja, tem que ter pelo menos um campo de futebol. Que nós vamos mudar isso. É isso. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai isso aqui, olha, vamos por aqui. Muita gente fala que, principalmente, os políticos falam que é um bairro perigoso. Não, mano. Mas até agora eu andei aqui, mano. Fui bem recebido, não vi nada de perigoso. Muito bonito, tem um potencial incrível aí de cultura, diversidade. O que você acha disso aí, de falar que é um bairro perigoso e... Pô, perigoso até somos perigosos. Mas quando pegamos o microfone e abrimos a boca somos perigosos. Mas violência, esqueci. Só mora aqui nesses corações, só mora. Olha, esse aqui é o meu lar doce lar. Esse é o seu lar? Ah, esse aqui tá lindo, hein? Licença aqui, Mario. Tô com vontade, cara. Esse aqui é o maior barco. Esse é o barco, esse é o barco. Ó. Você vive aqui, você sozinho? Não, eu vivo eu, a minha esposa e a minha filha. Ah, você tem uma filhinha então. Uma filha de três anos. Só que nesse momento eles não estão cá, estão no barreiro porque, infelizmente, o meu cunhado, o irmão da minha esposa é falseu. Ah, entendi. São todos os fogões lá. A maioria da população aqui, eles trabalham aqui em Almada, eles vão pra limpeza. Eu gosto muito. Ah, isso. Trabalham aqui em Almada. Alguns aqui na Trafarildos, na costa. Sim. Muitos aqui em Lisboa também. Acho que a maior parte mesmo trabalha em Lisboa. A maior parte daqui, principalmente das senhoras, trabalham em limpeza. Restauração. Restauração. Os senhores trabalham nas obras, esse tipo de coisas. Porque sabe como é que é, o que vocês viram. Pra vocês aparecerem aqui, não foi ninguém que os mandou aqui. Vocês é que tiveram que se interessar antes dele, mano. E nós queremos fazer e vamos fazer pelos nossos produtos. Vai sim, mano. Que a gente puder ajudar. A arte, arte. Toda ajuda é bem-vinda, mano. A arte salva o mundo. A arte é quem vai salvar o mundo. Vai. Por isso, nós com a nossa vamos fazer a nossa parte. E algo que você comentou também, que eu ouvi você falando no podcast, é... Que em África, as pessoas se ajudam. E um ajuda o outro. Vizinho e família. É, isso que eu queria saber. Vizinho e família. E nós aqui também temos um pouco dessa cultura. Por isso que eu disse, isso aqui é uma cultura que nós temos. Não é só sermos vizinho, não. Eu aqui, mesmo... Eu mesmo ficar três, quatro meses sem trabalhar. Ele acredita que eu não vou passar nenhum dia a fome. Sim. Que não vai me faltar nada. E agora a gente está na busca do muro, hein, né, Mário? Muro. Mário falou que tem uma parede boa ali. Mais envelhecidinha. Parece que... No começo do... Pode ser uma burra, é. Aí no começo aí mesmo, quem entra... Já dá pra ver que, olha... Aqui é tudo diferente. É, então... É isso que nós mesmos estamos à procura. Trazer uma coisa boa. Tá vendo? Olha aqui. O asfalto aqui, se tu dás conta, tá tudo bonito, caralho, natureza. Entra agora à esquerda. Quando chega aqui. É tipo Bosnia, tá vendo? Irã, Baghdad. Tá vendo, né? Essa aqui, né? Essa branca é bonita, mas ela é baixa, né? É baixa. Talvez essa aqui do meio. Deixa eu ver. Mário, mas aqui tipo... Esse do chão ainda pode mandar baixo, mano. Deve ser um pouco mais lá dentro, mano. Vocês podem ir. Lá dentro mesmo, mano. O que estamos a fazer aqui, mano? Ele acha que aqui pode ser que uma hora vai destruir esse muro aí. Ele tá meio esfarelando, mas o muro é bonito. Meu Deus, viu? Mas a porta é mais ruim, mano. Mas tem lá mesmo, eu acho. Mas aqui é na rua principal, né? Aqui dá pra gente ver, mano. Tá bom, ó. Aí não nada, ó. Renovar mesmo. E é mesmo pra ele se tornar uma flor destruída, né? Para renovar uma nova imagem, vai daqui, mano. Faz uma nova imagem aqui. Tá, pô. Essa daqui tá... Tá legal, não tá nem esfarelando, mano. Essa aqui não tá esfarelando. Aquela outra é mais bonita, mas ela... Não vai durar muito. A nossa imagem também é... Como é que fala? Ela é mais pra cima. Então aqui vai caber bem. Nem que vaze um pouquinho do cabelo. Até é bonito que vaze pra fora, assim, sabe? Aqui tá bom, pão. Não acho que tá. Dá muito. Eu quero ver. Lembra aqui. Acontece isso agora aqui. Vai dar uma nova vida aqui. Com certeza, pô. Com certeza, pô. Que tá meio... Sendo retirada, né? Então a gente vai trazer... Tentar trazer uma coisa massa aí. Aí, já. Isso aí. Olha o escadote aí. Aqui a fotografia, pô. Agora vamos, hein? Agora vai. Agora vai. Caralho, tô entendendo é nada isso aqui, hein? Calma, calma. É por arte. Oi, mano. Que nós nunca aprendemos hoje em dia. Comigo, eu falo fora. Ô, Mário, o bagulho que eu esqueci de perguntar. Fala dos programas que passavam lá em África, do Brasil, que você assistia. Pá, muita coisa, mano. Muita coisa. Desde jornal, tudo. Tá, até jornal. Tudo. Domingo Espetacular. Tudo e mais alguma coisa, mano. Ô, cara, eu que imaginei isso, mano. Tudo e mais alguma coisa, mano. Malhação. Didi. Até a turma do Didi. Mano, eu cresci a ver os trapalhões, mano. Didi Mocó. Ai, caralho. Tudo isso, mano. Foi a infância mesmo, mano. Muita coisa. Sítio do pica-pau. Mano, muito. E de música? Ei, de música então. Pá, no princípio, quando eu era mais novo, consumia mais música sertaneja. Era mais música sertaneja. Ah, você falou que o seu, qual que é o seu preferido? É o Leonardo, o patrão, pá. O deus da música, cara. Leonardo é foda, porra. Aquela voz dele é um talismã mesmo. Vamos pegar. Essa é dele. É o primeiro avião. Com o destino e uma felicidade. A felicidade. Pra mim é você. Parece que tem uma vozinha. Tinha a roupa atrás, aquele gajo fora, mano. Moído. Fazer um feat ainda. Mano, fora. Seria um prazer, acredito. E sabotagem? Isso. Pá, já ouvi, mas não conseguiu muito, como conseguiu os racionais. Racionais, né? Mas os racionais são fortes? Pô, é. Em Angola, em... Racionais são fortes. Racionais são fortes. Eu acho que eles nunca fizeram um show lá, né? Pá, eu acho que, pra ser sincero, acho que não. Eles deviam fazer uma tour, só em... Eu acho que eles nem tem noção de quão eles são... São famosos lá... Lá em Angola. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Tia, tudo bem? Em qualquer país dos palopos... Que se faz rap... Não há quem não conhece os racionais. Eles tinham que fazer isso mesmo, mano. Na tour ali. Aí Mano Brau, fica a dica. Mano Brau! Patrão, pessoal. Tupac do Rap do Brasil. Só o Tupac do Rap do Brasil, cara. O cara é só um foda mesmo. E aí, tá ficando parecido? Ah... É, mano. Parece que eu tô vendo uma normal, cara. É clone. Bruxaria. Olha, o cara é capaz de fazer feitiço, pô. Fazer um retrato dele ali no meio agora. Que acho que vai ficar da hora. Boa! Se limparem, ficar tudo limpo. O que você acha que pode acontecer com esse espaço? Qual que... O ideal seria mesmo fazer aqui um parque para as crianças. Um parque e um campo de futebol. Porque aqui nós não temos campo de futebol. É, seria muito bem aproveitado. É, então. A gente tava conversando. Não tem campo de futebol. Não tem nenhum local liso para a criança patinar ou andar de skate. Esqueço, esqueço. Então a molecada fica sem. E tem um lazer aqui, assim, ó. E já que limparam, não custava nada fazer um campinho, pelo menos, né, mano? Não custava nada. Um campo, um parque mesmo para os putes. Porque muitas das vezes as pessoas para levar as crianças ao parque tem que ir à Trafaria, tem que ir à Costa da Caparia. Também deveria ter um parque aqui no bairro. Tem muita criança aqui no bairro. Então fica a dica aí, né, mano? A hora que limpar esse espaço aqui, que é um espaço que vai ficar grande, né? Vai ficar grande, vai ficar amplo. Lá em direção à praia, porra, seria um... Mano, um bom campo aqui de futebol. Um bom parque aqui. Acho que esse é o meu sítio mais exato. É. Mas eles têm que vir para isso. Agora basta saber quando é que eles vêm limpar isso. Fazer uma sua aqui, olhando para o original e a pintura. Bora virar mesmo. Nossa, o sol tá perfeito aqui. Vem. Ó, isso aí que foi a minha prenda da ano. Não fiz anos no dia 31. Não fiz nada. Não fiz festa, não fiz convívio, não fiz nada. Agora, 31? Já não quero mais celebrar aniversário. Já não quero mais celebrar nada. Sou o melhor pro Zê. É. É, da hora. É isso. É, mano. Aprovado? Mais do que aprovado, mano. Fora. Isso é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Tudo muito. Mano, porra. Nossa senhora, mano. Ando é trabalho. Ando é trabalho. Grande. Satisfação. Valeu. Valeu, viu? Recebido o noz aí. Mano, mano. Depois, depois desse grafite, mano. Agora fica uma dúvida. Eu vou fazer um teste de DNA pra ver se não sou familiar. Valeu, meu mano. Obrigado. A satisfação total, mano. Ei, mano. Satisfação, hein, mano. Obrigado. E aí, mano. Porra, Deus. Nesse momento, o Claudio pediu para segui-lo. Que ele iria me mostrar uma vista panorâmica do bairro. Oh. Que maravilha. Oi. Não me traça. Sai, não vai morrer. Olha aí o que... Olha a cabecinha. Vou tentar filmar daqui do... com essa aqui, desse pé. Legal. E assim de cima. Tá assim, vai chover, mano. É. Vai pular, né? Não, mano. Sobe. Aonde aqui? Não, sobe aqui em cima. Pra tu ver. Eita porra. Espera aí, espera aí então. Vamos, pra ver se vai vir aqui ou não. Oi. Eita. Caralho, agora dá pra ver. Pera aí, vou fazer a foto. Caralho, onde o homem me colocou aqui. A foto que nós dá garantia aqui. Caralho, mano. Representante. Olha isso aí. Obrigadão por você receber a gente aqui. Sem palavras. Não, não se preocupa. Finalizar com essa visão aqui. Isso aqui é. Não é? Isso é gueto. Isso é o... Olha aí. O mar. Louco demais. Boa. Boa. Esse aqui tá apertadinho. Eu vi que aqui é bem tranquilo. Tem gente que acha que é perigoso e tal. Isso aqui... As pessoas de fora que... Aqui vejam tipo... Estás a ver? É gueto. Tu não viste quando tu entraste? Sim. Aí por fora não viste nada aqui assim? É. Nem imagina. Estás a ver? Mas aqui é tudo amor. Tudo respeito. Sim. E eu senti isso mesmo, mano. Fui mesmo. Que isso. Ninguém te conhece. Tu pôs de vistas aí. Ninguém vai te falar nada. Aham. Agradecer geral aí. Pela família. Pela recepção, certo? Nós é que agradecemos pelo trabalho. Trabalho, mano. Espetáculo. Espetáculo, família. Obrigado por terem vindo. Obrigado a todos vocês, mano. Obrigado. Estamos juntos. Recebeu a gente, mano. Valeu aí, viu? A recepção. É verdade. Obrigado, mano. Vai gerar muita coisa ainda. O melhor lugar de Portugal com certeza que nós foi recebido foi aqui, mano. É isso aí. Porra. Sempre bem-vindo. Voltam sempre. Vem com mais pessoas. Com certeza. Fazer a carne, né? Também que nós chegamos. A próxima faz o chivarquinho. Porra. Que ruim. Fissão cumprida. Porra. Fissão cumprida aí. Vivência, mano, incrível. Ainda bem que nós temos arte na nossa vida. E pessoas incríveis. Sem palavras. Foi o melhor lugar que a gente foi recebido aí, mano. Sem palavras. De longe, mano. Tá ligado? Os caras são foda. O trampo ficou bem... Fala muito, né? Porque ele tá tipo observando tudo isso aqui, tá ligado? Sim. Tudo o que aconteceu, tá ligado? Então acho que foi no lugar certo. Aqui nesse lugar que tá com essa situação aí. A gente puder trazer alguma coisa da hora aí. Que der orgulho pros caras também ficarem felizes. Pra nós. Tudo certo. E quem puder somar, mano. Os caras estão aqui. Espero que vocês tenham curtido essa vivência, certo? Valeu! Valeu! E chegamos ao fim do vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Para quem quiser ajudar de alguma forma a comunidade desse bairro. É só entrar em contato por aqui. Ou pelo Instagram do pessoal. E os links vão estar na descrição. Pô, essa? Essa é foda. Às vezes eu quero chorar, mas eu tenho de conter. E quando eu choro, minha filha não me pode ver. Será saber que o pai tá fraco vai contar com quem. E vai chorar também. Eu prometo cuidar das tuas crias. Porque agora elas são minhas. Elas são minhas. Elas são minhas. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Dá uma curtida. E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.